Você tem seu carro, sua moto Tem, tem É desse grande, né? Não, dá pra Serra Branca, isso Tem um erro hoje? Segura aí, ó Segura aí Isso, ó Segunda-feira, é, muito bem, Jami Segunda-feira, peraí, nação, que é uma maravilha Vai ser na roça Atenção você com seu carro e sua moto Agora eu quero ver as blusinhas dessas motos aí Vamos ver, isso, vamos aquecer essa feira com buzina Com força, agora é com força mesmo Aí, a festa de Nossa Senhora Da Conceição Ano 2008 Ano 2011 Por que que tem 28 E já é no outro, adianto É ano 2011 A festa total é alegria Pois, pessoal, vamos entender É pra quem tem moto em carro no momento Agora é com